Mais um capítulo sendo escrito na história do Hospital Cacemes de Campo Grande. Com paixão por cuidar, a instituição inaugura sua nova ala, moderna e com tecnologia de ponta, com 25 novos leitos. Nesse novo setor nós atenderemos oncologia clínica, cuidados paliativos e terapia semi-intensiva. Com isso nós melhoramos o nosso atendimento. Vem nos ajudar muito na assistência ao paciente, humanização ao paciente oncológico, a gente conseguir dar um atendimento diferenciado a esses pacientes. O Hospital Cacemes Campo Grande é referência no estado inteiro e a alta complexidade que aqui chega, ela precisa ser absorvida. Então essa etapa de mais 25 leitos e entrega, ele representa essa amplitude do processo assistencial. E pensando sempre no nosso beneficiário, no nosso público, no nosso paciente, que precisa de uma estrutura moderna, uma estrutura completa. Eu acredito que esses investimentos são primordiais, principalmente para a nossa estrutura aqui em Campo Grande. Além dos novos 25 leitos, sendo seis deles semi-intensivos, a nova ala dispõe de uma sala de fisioterapia completa. Essa sala é uma realização de um sonho para a gente. Eu acho que é o único hospital de Campo Grande que tem um espaço de reabilitação assim tão bem equipado. Outra novidade é o chamado Jardim do Movimento. Todos os pacientes que estiverem no setor, eles vão ter acesso a uma área verde. Então todos os pacientes que internarem, eles vão poder ter um jardim para eles poderem ficar durante o período de internação. É a Cacemes sempre primando pelo bom atendimento aos nossos beneficiários. Eu pude perceber a estrutura de primeira linha, de primeiro mundo. Os beneficiários da Cacemes em todo o estado estão de parabéns. Um investimento muito importante para garantir que os nossos pacientes tenham sempre a melhor assistência. Tanto na oncologia quanto na fisioterapia. Esse é o objetivo da Cacemes. Tornar-se sempre uma referência na assistência à saúde. A Cacemes em todo o estado. Legenda Adriana Zanotto